Os serviços especiais e a Marinha da Ucrânia estão na origem do ataque à ponte de Kersh na Crimea, tendo sido utilizados drones navais. A notícia é da agência AFP, que cita fontes ucranianas. O tráfego na ponte foi interrompido e há pelo menos duas mortes confirmadas pelo governador de Belgarode. O tráfego na ponte de Kersh O tráfego na ponte de Kersh O tráfego na ponte de Kersh A ponte que atravessa o estreito de Kersh foi danificada em outubro por um caminhão-bomba e precisou de meses de reparações antes de voltar a funcionar. Com tráfego rodoviário e ferroviário, esta ponte é uma importante artéria de abastecimento para a guerra da Rússia na Ucrânia.